Olá pessoal, eu sou Newton Sebraga e esse é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga em que tratamos basicamente de tecnologias, principalmente eletrônica, mecatrônica, telecomunicações, automação, robótica e também outras ciências como a física, a biônica e temas em moda no nosso mundo atual. Temos falado em nossos artigos a respeito da física quântica, que é um tema em alta, porque as suas aplicações estão começando a chegar na eletrônica. Estudei física quântica na Universidade de São Paulo com pessoas físicos renomadas, como José Goldenberg, assisti palestras com César Lattes e tenho um conhecimento razoável do assunto, se bem que a cada dia eu me surpreenda com as descobertas e com a mudança das ideias que a gente tinha na época e que surpreenderiam até Heisenberg e outros responsáveis pelo estudo dessa ciência. Mas o importante é que eu vejo que a cada dia a física quântica precisa ser estudada, estudada de uma forma diferente para quem pratica a tecnologia. Por quê? Porque ela tem uma base filosófica forte. Assim, a filosofia faz parte da física quântica. Se nós analisarmos os gregos antigos, voltando ao tempo de Platão, nós veremos que os conceitos que Platão dava no seu Mito da Caverna já eram conceitos que revelavam uma certa predisposição à vinda da física quântica. Nós temos lá elementos que, na época, eram dúvidas, mas que hoje eles já podem ser analisados à luz da física quântica. Na época em que eu estudei física quântica, acontecia um fato interessante que a gente percebe que hoje ainda é assim. Muitos físicos, naquela época, ao procurarem entender a física quântica, eles chegaram a barreiras tão grandes que eles acabaram por se tornar místicos. E hoje nós estamos vendo que muitos fenômenos que a gente considera paranormais, eles já podem ser explicados à luz da física quântica. E nós já temos aplicações práticas para isso. Nós já temos estudos que mostram que existem muitos fenômenos estranhos que hoje podem ser explicados à luz da física quântica e que talvez em breve encontrem aplicações práticas, como, por exemplo, a transmissão do pensamento, a premonição e coisas estranhas, né? que falar para um físico disso há alguns tempos atrás era uma heresia. Eu acho que todos nós devemos pensar, aqueles que se interessam por tecnologia e que estão vendo as suas aplicações futuras, que comecem a pensar em estudar filosofia. É uma boa. Já falei disso num artigo meu que está saindo no site e que vocês podem ler. Até mais.